...de fortalecimento da classe. Eu acho que a gente não é do marçal, tem que parar com essa maneira de pensar. A gente é uma entidade de classe que tem que, por si só, falar sobre um todo, sobre a classe como um todo. É preciso que a gente atente para encher a discussão quando ela passa. Fundamentalmente, quando eu conheço uma entidade de classe, é de que a gente é de que eu não conheço nenhuma luta na história da humanidade que não fosse aglomeração de classe. Esse aqui é o exemplo maior. Por que que esse movimento não funciona? Porque é um todo, é um sindicato que está conduzido e as pessoas estão entendendo o processo de aglomerar a juntar a ideia. Eu acho que é mais ou menos por aí, não é isso? É. Eu entendo perfeitamente porque a partir do momento que deixar de ser um querer individual e passar a ser coletivo mesmo, todo mundo vai pensando como um todo, vai fortalecer. E perante ao Estado vai ser isso que vai surtir efeitos. Peraí, são três mil, são quatro mil artistas que estão buscando o ideal. Vai fazer uma diferença. O que está acontecendo? A gente está até sempre na universidade ou no baixo ensinado, coletando as miniaturas, não só da classe, como da comunidade do todo, porque é uma maneira da comunidade estar dando respaldo a essa reivindicação nossa, que é a reestruturação do mundo. Então, a inserção do município imediatamente é a Sistema Nacional da Cultura, porque você passa pela parte do calendário, o município passa a integrar a federação. É claro que recursos virão, mas existe uma exerção que se toma aqui no Ministério da Cultura. Então, o município não pode ficar à margem nisso, tem que imediatamente aderir. Isso é uma coisa que é muito mal na Câmara da Cultura, em 2012, no nosso princípio, mas precisa de adequar ao Sistema Nacional da Cultura para poder ter o direito de reivindicar a federação de recursos para os projetos da cidade. E a imediata mobilização de toda a comunidade da classe, no sentido de fazer a viabilização do fundo do Estado da Cultura da Câmara, que também é voltado a cerca de 11 anos, mas obsoleto e inoperante, porque nunca dá sentido nenhum recurso para tudo. É preciso que a gente faça qualquer coisa a fim. Mas tomara que daqui para frente essa discussão amplie cada vez mais, e as pessoas consigam entender a mensagem do artista e da comunidade para que a coisa venha a oportunidade. Vamos ouvir uma canção do material de Ivan, é a interpretação de José Felipe, essa música do Marcio Gasset, que trabalha em uma ação aqui. Vem no mundo, vem no mundo, vem no barco do vô, namorando a dor. Ser feliz Eu No caminho Só Na canção Que Eu quero Voltar A sorrir Na borda Da manhã Tirar Desvir Toda mágoa Dessa vida Em seu divão Eu Sei Que Não vou durar Tudo Tudo vai passar Sei Que Sim Deitar Meu coração Pois Amar e Vão Essa é Sim Eu quero Voltar A sorrir Na Boca da manhã Tirar Desvir Toda mágoa Dessa vida Encheu de vão É Ó É 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 Sei que não vou durar Tudo vai passar Sei que sim Deitar no meu coração Pois amar em vão É festivo Eu quero Voltar A sorrir na bojada Amanhã Tirar Desse Toda a mágoa Dessa vida Em seu divão Eu quero Voltar A sorrir Na bojada Amanhã Tirar Desse Toda a mágoa Dessa vida Em seu divão Estamos apresentando Expressão Itaburana A voz desde os artistas De nossa cidade Estamos de volta A gente ouviu Edivan Que é uma Atenção Que é uma Atenção Que é uma Atenção Que é a Atenção Que é a Atenção Mas voltando A discussão A fala É o que a gente estava falando Aqui em off A questão Da mobilização As pessoas Começam a entender E o artista Parar de se fazer Cuidado É muito E é muito Bárbara Aquela questão Eu acho que a classe Ela tem mais A que se unir Em prol do movimento Mesmo Você tem participado Tem acontecido Foi até Por sinal Essa semana Alguns amigos Na faculdade Procuraram Para formar um grupo Dentro da faculdade Até para fazer parte Do diretório acadêmico Do direito Na FUNCESA De movimentar Alguma coisa De início Lá dentro Para fazer Tipo Um cadastro Ali de quem é músico Quem gosta Para vão fazer Um encontro Para a gente discutir O que a gente Pode fazer Nesse sentido De tocar Mesmo De juntar Para tocar De fazer um som E até de buscar O que dentro Da faculdade Um passo cada vez A gente pode fazer isso E já pintou Um rumo até interessante De anônimos mesmo O cara que gosta De tocar seu violão No mesmo caso Mas nisso aí Já pintou O Desenhistas Que fazem chaves Que estão No nosso make Desenha muito bem Fotógrafos Então o movimento Está muito no sentido De ideia ainda Alguns amigos Primeiro juntar Tudo O que tipo de artista A gente tem aqui Depois que tiver O que a gente pode fazer Essa turma junto O potencial tem Muito O que é de pouco Eu acho que a discussão Ela é como um todo E tem que abrazer Todos os Escolas Da cidade Todos os Todos os Segumentos Do lugar Do colégio Do escolar E aquele negócio A discussão Ela está ampliando Os Ações Com 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 Todos os Bairros Todas as Duas Que você Chega A Com 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 As artes, elas são implicitamente qualificadas, então, fazer parte desse movimento, que bom que a gente está despertando para isso, acho que a discussão está muito atorada, está muito batendo, e a tendência é que as coisas estão passando agora, eles tomem realmente a nossa proposta. Essa discussão existe há 12 anos, mas ela se acirrou mais de 2009, 20 anos para cá, porque é impossível você tentar produzir essas coisas e não ter, está tudo atravancado. Eu acho que o Poder Público tem que participar assim mesmo, porque o Poder Público, na verdade, ele é o gestor, mas esse dinheiro, esse montante do trabalho são impostos, o próprio cidadão, o próprio doce, etc. Então, na verdade, os caras são administradores, mas o dinheiro é da própria comunidade, então por que não voltar em benço para essa comunidade, é isso? Ô cara, mas vamos ouvir o trabalho seu, a canção sua, o toque, o toque, o toque, o toque, você está com a viola de lado aqui e a gente tem que, pelo menos, ouvir o percebo do que ele sabe fazer. A questão da música, qual a sua predileção, o seu gosto pessoal com relação à música? O que que você gosta mais, qual o estilo dentro do, você não, você não, você tem o popular, o dito, dentro do popular, o que que mais você gosta de tocar, o nome? O mais popular, eu tenho escutado ultimamente, gostado muito, dos Los Hermanos, né, que tem uma mente diferenciada, essa composição, está diferente do que a gente tem na mídia e hoje, né, e sinceramente, o que está na mídia não me atrai muito, e aquela coisa mais mineira, tipo, é, Guedes, o 14 Bis, quando fala assim, a PC gosta, é disso, e até influência, que até influenciou o movimento real também, que eu sou fã incondicional, né, que tem influência também, é isso que é a praia do PC, que ele gosta muito. Tá, então vou ouvir, Guedes, fica à vontade de tocar, se você desistir. Vou fazer um 14 Bis aqui? Isso, vai lá. Quando o sol incendeia, e acende uma estrela no coração, quando a lua passeia, e a vida vai nascer de uma canção, ela tá, eu imagino te ver, eu começo a sonhar, eu me lembro demais, eu me vejo beijando você, mesmo de brincadeira, eu sigo o que fala, o coração faço a minha maneira, e a vida nascer de uma canção, ela, que vontade de ver, de querer te abraçar, de correr pela areia, eu preciso te achar, que vontade de ver, de querer te abraçar, eu começo a sonhar, eu me lembro demais, eu começo a sonhar, eu me lembro demais, eu me lembro demais, eu me lembro demais, eu me lembro Terry? que vontade de ver, de querer te abraçar, de correr pela areia, eu preciso te achar, que vontade de ver, eu preciso te achar, que vontade de ver,jem bandeira, eu preciso De querer te abraçar De correr pela areia Que vontade de amar você É isso aí pessoal, as 14 visas Eu acho que é uma identidade de todos nós Eu acho que Eu acredito que é grande Mas eu gosto muito Eu gosto muito Eu gosto muito Eu acho que A melodia dele Ela é muito Ela é muito Ela é muito Isso ficou muito bacana Agora nas férias Eu tive a oportunidade de viajar Para Paraty E 90% dos músicos Dos músicos Dos turistas São de fora E num barzinho lá Apareceu a oportunidade de tocar Estava tietando o músico lá Ele percebeu que era músico E me convidou Aí eu virei Me apresentei Falei de onde eu era Teve um jeito Até conheceu Itabira Até de Drummond E de cara Eu vou tocar Minas Gerais Toquei Trial Eu não tenho composição Toquei Trial Minas Gerais E gente de todo canto Estava lá Depois para comentar Parabéns Parabéns Tá muito bem Gosto muito Do meu conhecimento De Beto Guedes É identidade mesmo Quando você fala De natureza Das belezas que tem Retrata bastante O que é Nossas Minas Gerais Minas Gerais Eu acho que Ela tem Respeito A todos É uma peculiaridade É diferente As pessoas São bem influenciadas O maior exemplo Que a gente tem É exatamente A esquina E a transformação Que é esse trabalho Pior que Devido a gente Se gostar E ouvir isso Tem muita influência Tem muita influência Tem muita essa questão De se preocupar Com os motivos Com os motivos E assim E esse Marquete Que é tão nervoso Que é brilhante Também A questão Eu acho que É a influência É mesmo Se você ouvir Essa Semana É muito feliz De fazer Música Muito melhor De todos nós E eu acho que Essa influência Ela Você vê O inspiro Que é que dá São de um vídeo Ali São de cada um Do nosso Então Parece Uma 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 mais uma pessoa e tem um salto de quadros entre e gostam da questão e eu fico aí no meio da altura, mas quando a coisa tem uma posicionada aqui, o seu aí está acostumado aqui, é a dele你好 tão apertado, é, parece que eu estou a ver da maior alta aqui aqui no baixo eu vou me ensinar aqui dentro da rua, e as lutas vão surgindo, as lutas Vamos ouvir mais uma canção aí, viu? Foi uma música chamada Parcerias. Era uma ação que foi um show, um filme de contato, um tempo de dez anos atrás. E a gente gravou um cantinho, eu acho que é uma canção que deu. Era um show, um filme de contato, uma canção original. Essa música parceria, uma canção que foi uma verdadeira, um dia a dia atrás. Uma canção que eu fiz, que vocês me deixam em casa. A gente fica nervoso, não tava treinando a linha. Só inventou isso aí, antigamente eu ouvi falar isso não, senhor.